Para te contar que agora a gente segue para uma entrevista bastante importante, porque após a condenação dos executores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, familiares e amigos pedem agora o julgamento dos mandantes do crime, para que seja feita, finalizada a história, no quesito quem planejou, por qual motivo o fez. Nesse assunto a gente conversa agora com Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã da vereadora assassinada Marielle Franco. Ministra, muito obrigada pela presença aqui conosco no Live CNN e nós estávamos à distância, muito tocados por todo o julgamento no Rio de Janeiro, então a gente nem imagina o que é para um parente, mais precisamente uma irmã, ou também uma filha, uma viúva, assim, você ter de vivenciar tudo aquilo, né, e dividir o mesmo espaço, mesmo que a distância, com as pessoas que cometeram o assassinato da sua irmã. Então, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Imagina, bom dia, prazer estar aqui com vocês também, deixar aqui já um beijo especial para a Renata, uma honra estar dividindo esse momento com você, e Basília também, e a todos que nos acompanham, mas eu não tenho muitas palavras para te descrever como foi passar e sentir aqueles dois dias ali de acompanhamento do júri. eu te confesso que a cada momento que a gente, né, rememorava, relembrava, a frieza, né, a articulação, os motivos, nada fazia muito sentido, mas foi importante da gente estar ali presente e ter, né, esse senso de justiça começando a ser desenhado, né, embora eu tenha repetido que a justiça mesmo seria amar e estar aqui conosco. Totalmente. As palavras da juíza, né, que foram muito tocantes também, disseram que o ideal seria que nós tivéssemos os dois vivos naquele dia, né, mas na ausência da vida, pelo menos física, que ao menos minimamente a justiça pudesse acontecer. Basília Rodrigues, por favor. Aniele, obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado o pedido para dar entrevista para nós, ministra. Eu gostaria de saber se vocês, que são parte das mais interessadas, né, de todo esse julgamento, já se preparam para recorrer na justiça em caso de redução da pena dos executores, porque eles foram julgados agora, mas também firmaram com a justiça, com a polícia, o Ministério Público, um acordo de delação premiada. Então, graças a esta delação, é que a investigação chegou até os mandantes, as pessoas que estão sendo acusadas de mandar matar a sua irmã, Marielle Franco. Em troca disso, porque é mesmo uma negociação, em troca desta verdade, eles vão ganhar um prêmio nessa delação premiada, que é o abrandamento da pena. Como as senhoras, que são irmã, mãe, filha, têm esse componente feminino muito forte na sua família, estão preparadas para reagir a isso? Sim, Basília, de novo, sempre um prazer, uma honra estar falando com você. É muito difícil, né? Acho que a gente não está preparada, nem estávamos preparadas para chegarmos até aqui e passar por isso tudo, e também não estamos muito preparadas para momentos como esse. A gente ainda não pensou sobre isso, vou ser muito honesta aqui. A gente ainda está digerindo, eu diria, né? Tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo, tudo que a gente ouviu e sentiu ali naquele júri, entendendo a complexidade do caso, entendendo todos os passos que foram dados, assim, talvez a gente, talvez não, certamente nós não teríamos chegado a esse ponto por tantas pessoas e tantos fatores que envolveram esses últimos dois anos, principalmente, a aproventada da Polícia Federal, Ministério Público, os defensores. Então, agora, eu acho que a ficha ainda está caindo para a gente, sendo muito honesta, ontem mesmo, conversando com a minha mãe e com a minha sobrinha, essa foi uma das falas delas, assim, a gente vai esperar o resultado, esperar isso se concretizar para a gente pensar essa estratégia, mas te confesso que preparada para isso, a gente ainda não está. Pedro Duran também está aqui conosco, ministra. Pedro, por favor. Obrigado, Elisa. Bom dia, obrigado, ministra, pela conversa com a gente aqui na CNN. Eu, nos dois anos e meio que tive no Rio de Janeiro, eu sempre me intriguei com a investigação sobre a morte da Marielle, ministra, porque me parecia que alguma coisa estava errada, alguma peça não estava encaixando no quebra-cabeça, demorava muito, as provas muitas vezes iam em direções opostas, me parecia confusa a investigação, difícil de entender os passos e acho que o julgamento acabou revisitando um pouco a história desse crime, desse caso que chocou não só o Brasil, mas o mundo. A minha pergunta é, vocês consideram que já tem todas as respostas sobre o assassinato da sua irmã? Pedro, eu concordo muito com você, né? Assim, acho que os quatro, cinco primeiros anos ali do que estava acontecendo, a gente também se sentia um pouco como você, né? Embora tenha tido muitas participações importantes para a gente chegar aonde chegamos agora nesse júri, a gente também se perguntava o que faltava, como que chegaríamos, né? E só para dar um exemplo clássico do que você está falando e do que também eu sinto partilhando com você, na sexta-feira após o resultado, o presidente fala com a minha família, né? Fala ali com meu pai, com a minha mãe e meu pai faz uma fala que se talvez o presidente não tivesse voltado, a PF não tivesse também entrado e tantas outras coisas acontecendo, o ministro Flavio Dino e outras pessoas do MP que também confiaram, né? A gente talvez não tivesse chegado até aqui. Foram muitas interrupções, foram muitas interferências, foram muitas trocas, foram muitas dúvidas que nós tivemos nesses últimos seis anos e sete meses. Então, quando você me pergunta se ainda falta alguma resposta, eu acho que falta porque a frase, né? As frases que ecoaram o Brasil e o mundo nos últimos seis anos e sete meses é quem mandou matar a Marielle e por quê, né? A gente tem aí esses dois cidadãos agora que estão aí com esse passo mais avançado, mas ainda assim falta a gente ter a confirmação, a sentença, o resultado dos mandantes de um crime que, por qualquer que tenha sido a motivação, nenhuma pessoa neste mundo merece ser assassinado como a Marielle Anderson foi. Renata Varandas. Bom dia, ministra Aniele, sinta-se fortemente abraçada. Ministra, eu te pergunto, vocês comemoraram ali a decisão da Justiça, só que no fim das contas, quando a gente faz a conta e se pergunta, tá, quanto tempo eles vão ficar presos e quando que eles vão sair, os assassinos vão sair? Se eu não me engano, é antes de 2040 e isso não traz de volta nem a Marielle, porque eles retornam à vida normal, isso não traz de volta nem a Marielle, nem o Anderson. Esse tempo que eles vão ficar presos, mesmo assim, não é um tempo muito curto quando a gente pensa que isso não retorna com as pessoas queridas? Eu acho que tem um simbolismo por trás de tudo que aconteceu no caso da Marie e do Anderson, né? Eu acho que é mais por isso e menos pelo tempo, eu diria, sabe? É que nem a história do perdão, ele pediu perdão para a família ali, ou essa história do tempo também que você traz agora. São fatores e circunstâncias que, assim, independente do tempo que eles venham a ficar, a Marie não volta, né? Isso para a gente é que é impossível falar ou se pronunciar sem embargar a voz, sem ficar emocionada, mas tem um outro lado que é, tantas pessoas nesse país não chegaram a alcançar minimamente essa justiça. Para você ter uma ideia, quando a gente saiu do júri, a gente foi para a praça, né, ali onde tem o buraco do lume, onde tem a estátua da Marielle ali no Rio. Estava o pai do João Pedro, estava a Ana Paula, mãe do Jonathan, estava, assim, a Bruna, né, que perde o filho com um tiro de fuzil nas costas, e aí quando eles abraçaram a mim, meus pais e a Luiar, eles falaram, olha, a justiça não chegou para a gente, mas chegou para vocês. Então, eu acho que o caso da Marielle, primeiro que tem ali a divisão, né, de uma política antes da Marielle, uma política após o assassinato da Marielle, e tem também agora essa resposta. Então, eu acho que independente um pouco do tempo, o que eu estou querendo dizer é que ela não volta, mas eu acho que esse julgamento, essas sentenças, né, como foi conduzido após, com tantas pessoas importantes à frente, traz um recado, como a própria juíza fala, né, para os tantos Elcios e Rones que ainda existem por aí. Então, eu tenho tentado focar mais nisso do que focar nesse tempo, porque para me ajudar a digerir tudo o que eu senti ouvindo aqueles homens falarem, na frieza que foi, e ter que amparar meu pai e minha mãe que passaram mal ali no dia do júri, sabe? Basília, por favor. Aniele, com quase sete anos desde a morte da sua irmã, eu acho que a dor já passou por vários níveis, né, e de certa forma você está aqui muito firme falando conosco, em uma entrevista para a mídia, com o público, parece até que você esqueceu, né, e obviamente não. Você está forte aqui falando conosco, porque é como se fosse uma missão pós-caso Marielle Anderson contar para as pessoas quem era a Marielle e falar também do legado dela. Em outras conversas a gente tratou sobre este assunto e eu queria que então você falasse para o público da CNN Brasil. O caso Marielle Anderson envolve a história de corrupção na polícia, na política, milícia no Rio de Janeiro, o fim da vida de uma mulher negra, mas que não acaba aí. Então eu vou deixar para você, Aniele, que é ministra de Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco, falar para as pessoas que nos assistem agora, após a morte da Marielle Franco, o que ela, o que a história dela influenciou no país? Primeiro, Basília, acho que você entende perfeitamente, acho, não tenho certeza, né, nós mulheres negras, nós mulheres como um todo, a gente não tem muito tempo de não ficar forte, né, primeiro pelas circunstâncias que nos assolam e a gente precisa o tempo inteiro estar ali provando e comprovando que nós somos capazes, eu acho que não só enquanto mulher negra, eu acho que toda, qualquer mulher desse país tem o mesmo sentimento. E a Marie, ela infelizmente é o exemplo concreto de um feminicídio político, né, ali nós pudemos entender as motivações, eles falam perfeitamente porque ele estava atrapalhando, porque ele estava crescendo, porque ele estava tomando uma voz muito grande e era mais fácil aniquilar, né. E a gente começa a partir dali, então, ter vários outros casos de violência política, não à toa a gente tem aí agora a deputada Carol, né, infelizmente também com ameaça, a Thalíria e tantas outras que a gente já deixa aqui o nosso abraço, mas a Marielle, ela abre uma tampa de um esgoto, como foi falado muitas vezes pela minha mãe, que a investigação dela traz à tona muita coisa, né, essa tríade que você fala no início da sua pergunta, infelizmente ela é real. E pensar que os possíveis mandantes são pessoas que foram eleitas e deveriam estar ali cuidando do povo, cuidando do seu eleitorado, mas não, estavam incomodados com uma mulher negra, né, que estava ali vibrando vida, fazendo um trabalho justo, honesto, acho que é importante trazer aqui também que a Marielle nunca teve nenhum tipo de ameaça, né, pelo contrário, sempre dialogava com todo mundo, chegava e saía da câmara de cabeça erguida e é assassinada, infelizmente, da maneira que foi. Que a gente não normalize isso nunca, que a gente não naturalize nenhum corpo tombar, seja de uma parlamentar, ou seja de um morador, né, que infelizmente um trabalhador, uma trabalhadora, isso também foi um outro ponto que no júri eles frisaram muito, né, ah, era um trabalho. Trabalho é o que nós estamos fazendo aqui, né, eu estou aqui no Ministério desde oito horas da manhã, vocês provavelmente também chegaram aí cedo, isso sem trabalho. Quantas pessoas como a Marie e como nós não trabalhamos desde cedo nesse país. Infelizmente foi a minha irmã, mas também, por um outro lado, eu entendo o tamanho da nossa missão e reafirmo, Basília, que enquanto tiver sangue correndo nas nossas veias, a gente tiver força para lutar, o legado e a memória da Marielle vão estar sempre presentes, não só por ela, mas por todas as mulheres negras desse país e por todo o povo negro que sabe e acredita na missão, que é lutar pela igualdade racial. Ministra Aniele Franco, Ministra da Igualdade Racial, também e mais importante de tudo, irmã de Marielle Franco, muito obrigada por ter conversado com a gente. Qualquer pessoa que perdeu alguém que ama, sabe o quanto é difícil você ter de contar, falar sobre isso, porque você revira uma dor. Então, imagino o quanto para você seja um desafio diário fazê-lo, mas também pelo engajamento da sua luta. Muito obrigada, Ministra. Imagina, obrigada a vocês, bom trabalho e boa semana para nós. Obrigada. Aniele Franco, o legado de Marielle está presente. Importantíssimo podermos ouvir a Ministra aqui no live. CNN, obrigada. Renata Varandas, Basília Rodrigues, Pedro Dornos.